Finalmente. Não sabe quanto tempo eu esperei por isso. Fiquei preocupada. Eu estou bem. Só queria que tudo fosse diferente. Não se preocupe, meu amor. Nós vamos ficar juntos pra sempre. Antipas me prometeu que daria o consentimento pra nos casarmos. Não tenho certeza disso. Antipas não é o tipo de homem que mantém uma promessa. Tire suas mãos a minha filha, soldado! Não encoste em minha filha, entendeu bem? A senhora não tem o direito. Não te escuta, Salomé. Eu sei o que é melhor pra você. Antipas me prometeu a mão da sua filha. Pediu apenas pra esperar sua recuperação, mas ao que parece... Ela está ótima. Você acreditou? Mas que patético, soldado. Será que não percebe que não merece sequer pisar no mesmo chão em que ela pisa? Está tudo bem, senhor? Bina, leva Salomé daqui. Eu não vou. Não discuta, me obedeça. Melhor ir, meu amor. Depois conversamos. Tire Salomé da cabeça, soldado. Ele sabe o risco que está correndo. Eu acho que eu sei. Mas eu estou disposto a correr. Até porque o acordo é que se eu encontrasse, consentiriam no casamento. Eu tenho que admitir que você não se deixa intimidar com facilidade. Eu enfrentaria o que tiver que enfrentar pra ter mulher que eu amo. Eu gosto de homens assim corajosos, determinados. Mas você acha que uma moça como ela vai se acostumar a uma vida simples? Ela me ama. E eu a amo. Vai sustentá-la com seu mísero soldo. Acha que esse amor vai durar quando ela tiver que vender as suas joias? Pra consertar o telhado da casinha miserável que você é capaz de pagar? Nem todos precisam ter um palácio pra serem felizes. Quem nunca usufruiu dessas coisas, talvez. Mas quem cresceu no conforto. Eu duvido muito. Você vai destruí-la. Se arrancá-la de nós. Alguém como você não pode entender. O que eu entendo é que se a ama tanto assim, deve desistir dela. Essa é a maior prova de amor que poderia dar. Seu sacrifício. Pelo bem de Salomé. Mas eu devo reconhecer que merece uma recompensa por tê-la trazido de volta. Por não me interessa. Eu sou muito de outro tipo de recompensação. Eu sou uma mulher poderosa. Eu posso realizar os seus desejos mais secretos. Seja de riqueza ou de volume. Tchau, tchau. Tchau, tchau.